Neste momento a prioridade do Conselho Europeu deve ser aprovar a exigência de um separ-fogo, chamem-lhe pós-humanitários, chamem-lhe o que quiserem, mas o que realmente implica o fim deste bombardeamento, desta punição coletiva que Israel está infligido ao povo palestiniano em Gaza e também já na região ocidental e naturalmente voltar a retomar em conceito com os americanos um processo de paz que ponha termo a este conflito de décadas que realmente se arrisca a inflamar todo o mundo e a desencadear mesmo uma conflagração mundial. Depois a prioridade tem que ser também a Ucrânia. A Ucrânia é uma questão essencial para a Europa. A Ucrânia tem que vencer militarmente o invasor russo e justamente esta é uma razão também porque a Europa não pode ter dois pesos e duas medidas, não pode denunciar e bem a invasão da Ucrânia pela Rússia e não ver a ocupação da Palestina. A Europa tem que ser credível, não pode ter dois pesos e duas medidas e também no que toca à Ucrânia. Tem que ser consequente, não vale a pena fazer grandes declarações retóricas e depois nas suas ações, quer do ponto de vista do apoio militar, quer do ponto de vista do apoio económico e outro, não fazer tudo o que está ao seu alcance para que a Ucrânia derrote a Rússia o mais depressa possível. Essa é uma condição também para a segurança e a tranquilidade na própria Europa.